Olá, eu sou José Nildo, jornalista e produtor de conteúdos aqui para o nosso canal JNTV, que tem como objetivo entrevistar famosos, praias, cidades e receitas diversas. Hoje, a nossa dica é de como plantar coentro num vaso com uma dica de adubo muito especial. Aqui está o adubo preparado, o adubo orgânico, pra gente realizar o nosso plantio da semente do coentro. Mas antes eu vou falar pra você como é que foi preparado. Primeiro, eu juntei as cascas de ovos, juntei também a borra do café e o esterco da galinha. No caso do esterco da galinha, não vai junto. Eu triturei separadamente só as cascas de ovos. Triturei no liquidificador, depois eu fiz a compostagem, a mistura de todos os ingredientes e acabei realizando aqui o adubo orgânico. Aqui só tem o esterco do gado mesmo. Eu deixei por cerca de 20 dias o esterco do gado e deixei aqui prontinho pra gente preparar o nosso plantio. Pro pessoal de casa, como é que fica aqui a nossa mistura da casca de ovo e também do esterco da galinha. A borra do café não foi aqui ainda. Muito bem, agora eu vou completar o nosso vaso com o adubo, né? Pra depois realizar o plantio das sementes do coentro. Aí você pode usar as mãos mesmo, não tem problema, depois você lava. Mas é muito importante você colocar as mãos aqui. Uma semeagem legal, né? Vamos lá. Gente, pra mim já deu. Pra mim já está completo. Olha aqui, ó. Como é que está o nosso vaso. Ok? Agora, eu venho com a semente. Eu venho com a semente do coentro. A semente está aqui. Bom, essa semente, você tem que escolher uma semente do supermercado mesmo, mas que garanta uma boa germinação. Esta semente aqui, ela vai começar a germinar por volta de sete dias. Aí eu começo a colocar sem pena. Vou pedir desculpa pra você que está aí acompanhando o nosso vídeo, porque tem uma música de fundo. Eu não sei se ela está tendo uma certa interferência aqui no nosso vídeo. Mas o vizinho está ouvindo aí uma música, né? De fundo. E a gente continua aqui, então, fazendo o nosso trabalho. Olha só. Pra mim, também já deu a quantidade de coentro, né? Que semeamos aqui no nosso vaso. E aí? Fica assim? Não, não fica assim, não. Nós vamos colocar agora a nossa mistura de casca de ovos, né? Com o esterco da galinha por cima, assim, ó. Como se fosse uma chuvinha. Olha, que legal. Como se fosse uma chuvinha mesmo. Você vai colocando por completo, né? Vou reservar isso aqui, porque agora já deu pra mim. E vou continuar. Eu vou continuar a colocar o nosso adubo, tá? Pra fazer a cobertura. A cobertura das sementes. Você não precisa tampar completamente as sementes. Mas é importante que você faça a cobertura. Eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? Porque o nosso objetivo aqui é que o nosso vídeo não fique muito grande. Pra as pessoas assistirem, né? Tem gente que não tem tempo, né? Assistir um vídeo aí de 12, 14, 15 minutos. Os nossos vídeos aqui, no máximo, 9 minutos. Tá. Ó, eu fiz a cobertura das sementes. Pra mim já deu. Vou mostrar. Ó. Tá vendo? Agora. Eu volto de novo com o nosso adubinho especial. Que é a cereja do bolo. Pra completar o nosso plantio. Gente, isso aqui é uma terapia. Isso é muito legal. Pessoal que mora em apartamento. Tem uma residência, mas não tem um quintal no fundo de casa que não pode plantar. Isso aqui é muito legal. Você pode fazer que dá muito certo. Ok. Agora nós vamos regrar. Bem devagarzinho, viu? Sem espalhar muita semente, né? No caso da germinação das sementes, eu jogo água todos os dias. Todos os dias um pouquinho da água eu vou lá e jogo aqui no vaso para as sementes germinarem. Bom, agora eu vou dar uma reservada aqui no nosso vaso. Aguardar os sete dias para as sementes germinarem. E vão germinar com certeza, porque esse adubo é muito legal. Muito especial. E vou mostrar, vou colocar aqui, ó. E vou mostrar o resultado já neste outro vaso. Olha só. Nesta cama e na outra também. Vou dar uma virada. Vou suspender para não fazer aquele chiado, aquele ruído, né? Aquela interferência. Olha, gente. Vocês não imaginam o cheiro, o perfume desse coentro. E com peixe, hein? Vai muito bem. Com a costelada também. O coentro, ele perfuma muito a sua receita. As pessoas que gostam, nordestino, enfim. Tem sempre em casa o coentro. Ah, mas as pessoas devem estar perguntando. José Nildo, esse adubo que você apresentou na sua receita, ele só serve para hortaliças, só para cebolinha, para salsa, né? Ou ele serve para outro tipo de planta? Serve sim para outro tipo de planta. Aqui em casa, nós temos a planta chamada flor da fortuna. E eu vou mostrar para você também a flor da fortuna. Depois que eu usei o adubo, como ela ficou? Ó, ela não estava muito legal. Estava murcha, feinha, as folhas não estavam tão viscosas, né? E agora, ela está até soltando aí os seus botões de flores, né? É uma flor da fortuna de cor laranja, né? Está ela aqui. E vou mostrar na outra câmera também, que o pessoal já está acompanhando. Então, você pode usar também em suas plantas este adubo especial, essa compostagem que nós criamos aqui em casa, tá bom? Aqui, vou deixar aqui a flor da fortuna e trazer o coentro de volta, né? Para a gente encerrar a nossa receita. De repente, você pode estar se perguntando, por que os baldinhos da Heineken tem uma viola, dois violões aqui no fundo para enfeitar o nosso cenário? No caso dos violões aqui da viola, é porque eu sou músico, né? Eu sou cantor de música popular brasileira, embora eu não toque a viola. Mas a viola foi um presente de uma dupla que eu tenho um carinho muito especial, Divino e Donizete, né? Os quais eu quero deixar aqui um abraço e mandar um beijo para eles também, desejar sucesso para a dupla Divino e Donizete. Esta viola, que está aparecendo aqui no fundo, né? Do nosso cenário, é um presente da dupla Divino e Donizete. E os baldinhos da Heineken? É que a gente tem o apoio de uma distribuidora de bebidas chamada JC Bebidas. E sempre, sempre, os baldinhos da Heineken estão em promoções lá na JC Bebidas, aqui de Alta Araguaia, na Avenida Carlos Ugnei, no centro de Alta Araguaia. Gente, você gostou da nossa dica? Então, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se também no nosso canal para a gente continuar a realizar ainda mais conteúdos para você aqui no JNTV. Um grande abraço e até a próxima! Vem lá!